A Caixa inicia nesta sexta-feira, dia 9, os pagamentos da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 para os beneficiários nascidos em fevereiro. Os recursos serão depositados nas contas poupança social digital. A partir desta sexta-feira, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. Saques e transferências para quem recebe o crédito nesta sexta serão liberados a partir do dia 6 de maio. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.